A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Let me see him inside Inside Oh 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 Take that psycho. Vamos lá! O que eles estão pagando por você? Eles não se inscreveram por isso, cara! E aí 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 Boa! Close contact! Don't get your head down! For the door, please! Okay, let's go! Oh, Dave! Oh, Dave! Se inscreva no canal. Ah! A CIDADE NO BRASIL